Ó, voltamos a falar sobre a prisão de Anderson Barbosa, de 34 anos, morador de Cambé, suspeito de matar a esposa e a filha no Japão, em agosto do ano passado. Ele foi preso na sexta-feira pela Polícia Federal. Essas imagens mostram o momento em que ele chega em Curitiba, no avião da Polícia Federal. Ele que morava em Cambé, vai pro Japão, aí ele começa um relacionamento com a Manami. Essa mulher de 29 anos foi encontrada assassinada e com a filha Lili, de 3 anos, que também foi encontrada assassinada, fruto do relacionamento dos dois. Nós acompanhamos o caso de perto, trazendo todos os detalhes. Eu vou chamar o Rafa Sanches, que está junto comigo, ao vivo, para trazer mais informações. Rafa, inclusive o Anderson passou por audiência de custódia. Fala pra gente. Exatamente, Buganzo. Ele passou por audiência de custódia lá em Curitiba neste final de semana e continua preso, deve permanecer preso lá na capital paranaense. Inclusive, essas imagens que a gente está vendo aí são novas, né? Dele chegando no avião, chegando a Curitiba na última sexta-feira. Ele que foi preso em São Paulo, onde estava escondido durante a tarde da última sexta-feira. Claro, quase um ano depois do crime que aconteceu lá no Japão. A mulher dele e a filha, a Manami Aramaki, de 29 anos, e a Lili, de 3 anos, foram encontradas mortas, esfaqueadas, dentro do apartamento onde eles moravam. E desde então, o Anderson se tornou o principal suspeito deste crime, deste assassinato. Foi preso na sexta-feira, levado para Curitiba, passou por audiência de custódia e deve continuar preso. A Polícia Federal não dá detalhes sobre a investigação. Desde a última sexta-feira, quando cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dos pais do Anderson, não revelou o que havia apreendido. Falou apenas em apreender materiais ali no local, então não dá tantos detalhes, apenas que segue investigando o caso. E também o consulado do Japão, no Brasil, fizemos contato com o consulado e eles preferem não se manifestar nesse momento. Caso do Anderson Barbosa, preso na última sexta-feira, depois de quase um ano do crime lá no Japão, Buganza. Tá certo, Rafa. Obrigado pelas informações. 18 e 27, a gente vai seguir acompanhando esse caso de perto. A qualquer momento eu volto com o Rafa, trazendo mais detalhes. E pra gente entender um pouquinho mais como é que fica a situação do Anderson agora no Brasil, eu convidei o advogado criminalista, o doutor Mauro já tá junto comigo aqui. Tudo bem, doutor? Como é que o senhor tá? Boa noite. Tudo bem? Doutor, a gente não entende como é que funciona a lei muito bem quando acontecem casos como esse assim, né, doutor? O rapaz comete o crime fora do Brasil, no Japão, volta pra cá e aqui ele é preso. A partir de agora, como é que fica? Ele é deportado pro Japão, fica no Brasil. Quais são os primeiros passos, doutor? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Vinícius. Primeiramente, o brasileiro nato, ele não é extraditado. Tem uma vedação constitucional no artigo 5, né, então ele não vai ser extraditado. Ele vai responder aqui pela lei brasileira, conforme prevê o artigo 7º do Código Penal. Então ele responde pela lei brasileira, pelo Código Penal. Ou seja, acontece um crime, ele é suspeito de um homicídio que foi fora do país, mas aqui no Brasil ele vai responder por homicídio, então, mesmo não tendo cometido nenhum crime aqui no nosso... Sim, homicídio ou, dependendo da situação da investigação, conforme for apurado, um feminicídio. Ah, pode evoluir pela qualificadora, dependendo. Ela fica a critério da polícia agora investigar. Inclusive, vale lembrar, teve um caso emblemático de dois brasileiros que foram ao Japão, foram recrutados pela Yakuza, foram ao Japão, mataram o empresário e voltaram para o Brasil. E aí foram processados pela lei brasileira. Doutor, nesse caso, nós temos um crime que aconteceu lá no Japão. A polícia brasileira, a polícia japonesa, elas trabalham em conjunto, por exemplo, agora colhendo detalhes das investigações junto com a polícia japonesa, é feito todo esse trabalho em conjunto? Exato, isso. Tem uma cooperação jurídica internacional. Então, as autoridades japonesas vão fazer todo esse levantamento de investigações e aí com essa cooperação também aqui através da Polícia Federal e todas as provas obtidas ali no Japão são traduzidas e encaminhadas para cá. E esse é um caso, doutor, que fica, é óbvio, de exemplo, emblemático, porque a sensação que dá é que o Anderson acha que vai vir para o Brasil e como o crime foi lá, nada vai acontecer. Não é assim que funciona. A gente viu um pedido da polícia japonesa para a polícia brasileira e uma cooperação da polícia brasileira, mesmo o crime não sendo cometido aqui. E hoje, Vinícius, diante da... até graças à pandemia, que pese a pandemia foi... evoluiu muito o sistema hoje. Hoje é feito tudo por videoconferência. Então, se fosse antigamente, seria por carta rogatória. Então, é feito até a oitiva de outras testemunhas que estão no Japão, até por videoconferência. Entendi. Isso agiliza muito o processo. Sim, com certeza. Doutor, outra dúvida que fica, né? O Anderson tem a necessidade dele ser trazido para Londrina ou ele fica em Curitiba mesmo? O artigo 88 do Código de Processo Penal prevê que compete a capital do juiz do último domicílio dele. Segundo informações, ele residia em Cambé. Em Cambé. Então, é Curitiba que vai processar julgado. Tá certo. Então, agora, para você que está acompanhando, o Anderson, mesmo estando no Brasil, deve responder pelos crimes que cometeu no Japão, pela lei brasileira, caso esclarecido, então, pelo doutor Mauro, junto com a gente aqui, aqui no nosso Cidade Alerta. Doutor, obrigado mais uma vez por cooperar com a gente aí e fica sempre à disposição do estúdio para o senhor vir aqui tirar dúvida para a gente. Boa noite a todos. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. 18h31. Boa noite.